E a sua lazer não faz só piscina, todos os acessórios, se você preferir com cascata, olha que delícia pra você curtir o seu verão. Não perca mais tempo, o preço aqui é ótimo, eles estão há 17 anos no mercado, tem toda a infraestrutura pra montar uma piscina maravilhosa na sua casa. Com todos os complementos, inclusive aquecedor pra você deixar sua piscina quentinha o ano todo, tá? Eu vou passar o preço de uma piscina de 7 por 3 por 1,30, 3.828 reais em 3 parcelas de 1.276 ou então 25 parcelas de 229 reais. É uma ótima promoção da sua lazer pra você. E quem quer aproveitar também, preço especial do aquecedor, esse aqui gente, pra até 25 mil litros, 3.032 reais em 4 parcelas de 758 ou então 25 de 182 reais. Só lazer piscinas, olha que maravilha, você vai poder presentear a sua família com uma piscina maravilhosa em casa. Rodovia Fernão Dias, quilômetro 45 em Atibaia, o telefone 4412-9388. É só lazer!